Pode ser jogador de futebol ou publicitário, pode ser apresentador de esporte ou de entretenimento, pode ser técnico ou músico. Todo mundo tem alguma história ligada ao Mundial. Aquela jogada do gol do Carlos Alberto talvez tenha sido plasticamente um gol de beleza coletiva, talvez o mais bonito na minha opinião. Então eu me lembro de estar no ombro do meu pai e tinha uma festa. Histórias do Mundial. Estreia dia 6, 11h30 da noite.